Vamos ver esse animal aqui, vai, vai, vamos ver esse animal Sob a boi e sobe Fala galera, Renato na área Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo De hoje, mano, a gente vai andar numa moto profissional de corrida Superbike Isso aqui, galera, é um verdadeiro canhão É uma moto toda preparada pra corrida mesmo, tá ligado? Ela corre o brasileiro na 600, né? Super Sport 600 Que é, né mano, são, 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 são três, quatro, três categorias Ó, tem como também você pegar um Supra Eu não indico Mas se você quiser Categoria, né? Começa de baixo, Junior Cup, né? Que a Titã é 160 Aí tem a 400, 600 e mil Então essa aqui tá um abaixo só da mil E isso aqui, mano, Filipinho, explica o que que torna essa moto não original e uma moto profissional de pico É porque ela é tudo preparada, né? Suspensão Iggy, Leonardo Leonardo Minichelle deu dinheiros BRLR 5 dólares e 50 centavos Fala, meu truta Salve, meu rei Salve Tô assistindo com a minha mui Manda um salve pra Nathalie Salve pra Nathalie Tamo junto Ó, a gente tira todas as carenagem original Farol, placa, retrovisor Troca por essa de tiro porque é mais leve Porque se eu cair consegue arrumar mais fácil É mais leve A gente troca freio, linha de freio, bomba Pra ter eficiência melhor Oi, Luiz Arua, manda salve Salve Porque as Mercedes são melhor do que as BMWs em todos os sentidos Ah, mano Primeiramente Ah, meu truta, pera aí Vem comigo Primeiramente, porque BMW parece o mesmo carro Todas são iguais A interna da BMW é uma merda Segundo Essa praga não serve pra porra nenhuma Neymar Jr Nossa Neymar Neymar I love you Merci beaucoup Viu Dá um talentinho no motor Ah, mano Tem muita coisa É uma moto toda Não, tipo Não é que a BMW seja ruim, tá ligado É que tem algumas BMW só que eu gosto A M2 A M3 Só também Os outros não Toda preparada pra pista Ela tem que ser A M5 V10 Leve Leve Potente Leve Potente Resistente Resistente E é uma moto, galera Que nem falou É uma moto que é comum cair Não é um bagulhar Não é um bagulhar Eu nunca vou cair Agora a Mercedes já tem Puta que pariu Mercedes tem um monte A45 C63 S63 AMG GT GTR Black Series SLS É história, né, meu truto Tá disputando, tá andando no limite É igual no drift, mano Você bater o carro no muro é fácil E o Filipinho, galera Ele é piloto Ele representa o nosso Brasilzão aí Né, mano Ele é bicampeão Já foi duas vezes campeão E se Deus quiser Esse ano você de novo Esse é tricampeão E talvez ano que vem ele soba pra mil Vamos ver se o patrão libera, né, cadê É Cadê o Paulinho? É, saiu Então é isso, mano Eu vou andar Filipinho, qual que é a diferença Qual o cuidado que eu tenho que ter com essa moto? Ah, quase nenhuma Mano, essa moto aqui Ela é caminho invertida RLR, dois dólares e vinte centavos Fala, Brunão Fala, Aruan Manda salve Salve, meu truta Então a primeira marcha é pra cima E o resto é tudo pra baixo Uai Como se fosse bis Nossa, tá Pra baixo Ela tem quickshifter Então você não precisa usar embreagem Só pra reduzir Você precisa usar E, mano Tem muito que eu te falo não, Rê Ela vai ser mais fácil de pilotar Do que a sua Repsol Porque tem suspensão preparada Trocada Suspensão Orleans É um motociclo bem firme Você vai atrás de mim Vou atrás de Repsol Lá, hein Olha Ó, nego Então, galera Vamos dar três voltas no autódromo Vamos ver como que vai ser o babu Três voltas atrás do Renato Ele vai ficar maluco Foi doido E bora, moleque Bora Então bora se preparar E o Nerscore Pedro Rosário Deu dinheiro Salve Pedro Rosário Meu Deus Sai pra baixo Tamo junto, Pedrão É nóis Vamos lá Tá aquecidindo os pneus, né, galera Mano, o painel dela é todo cheio de Embraer night Babu e doido Devo sentir que ela é mais ligeira Mais rápida Que a... Pode fazer assim É com uma mão só, né, animal É com uma mão só, né, animal Mano Ó Ó Beleza Só dá Beleza Vamos aquecidindo os pneus só Underscore Gabriel Teodoro Salve Gabriel Fala meu truta Saudade de VC reagindo Paulinho o louco Verdade, hein, mano Porra Mano Seja que Deus quiser Nossa Amém Não quanto na vida eu imaginar Que eu ia pilotar Uma moto de corrida, mano Meu Deus Tô só aquecendo o pneu, tá, galera Vai Aqueceu o pneu Que 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 Ah É que mudou agora, né Volta lá Que que esse negocinho Ah, é Fulltech Esse aqui Oxe, mas tem Fulltech na moto Como assim Quanto que essa moto Dá na reta Ah, não tem velocíntro, mano Isso Na porra, mano É, mais de 222, né Porque o Filipinho não tá conseguindo pegar ele Nossa Mano Caralho O baguinho é forte, velho É verdade Não tem velocímetro Só tem o marcador de marcha Bom, acho que o pneu tá aquecido, hein Vambora, galera No início da reta Aqueceu o pneu Agora vocês vão ver o pai tocando Acompanha a câmera de trás Aí também Do Filipinho Pra ver se eu consegui Ralar o joelho Ué, mas você falou que ia atrás dele Então bora Daniel Guilherme Deu dinheiros BRLR 2 dólares E 20 centavos Fala, Daniel Boa noite Fala um carro De até 20 milhas P1 ou 918 Escolhe aí Que louco Uou Não, uma coisa A gente tem que falar O barulho dessa moto aí É muito mais louco Do que a Rapsol do Renato Tô com medo Mas eu tenho medo Dessa curva pra caralho, velho Vamos ver Esse bagulho é bom Pra deitar Ó, tô Tô ralando já Pixo aí Esse aí esqueceu em casa, né Esse joelho Boa aí, mano Nossa, muito mais leve, velho Ó Caralho Rala tudo, velho Bora Nossa Mano, é muito forte Caralho Mano, ele tá 250 E não tá conseguindo pegar o Renato Caralho Mano do céu Mano do céu Mano do céu Nossa Só que a do Renato Não fica trai não, hein Cara, mano Eu fico sem reação Mano Tô sem reação Do que falar Juro mesmo, galera Eu não sou piloto De moto, tá ligado Mas, mano É muita diferença, velho Nossa, o bagulho deita Tá muito mais fácil, velho Matheus Nunes Deu dinheiro Um real Fala, Matheus Fala, meu rei Manda salve Salve Ah, mano O R8 É melhor, né O R8 É muito melhor Que a Não, a gente tem que saber Também reconhecer O R8 Porra Muito mais foda Mas eu prefiro A GT, né Muito mais fácil, velho Rafael Ribeiro BJJ Deu dinheiro BRLR 2 dólares E 20 centavos Falou, Rafa Aruan O Bruno Tá fazendo falta Nos vídeos RG Então, mano Você pegou na tecla E agora Que É só eu Que tá percebendo Isso, chat Eu já percebi Que já faz um tempo Que o Bruno Tá fazendo uma falta Aí no canal, mano E não Não Que tipo assim O J E o Borkowski Não faça um trabalho Bem feito Faz Mas a conexão Que o Renato Tinha com o Bruno Em vídeo Era foda Eu dei essa percebida Também, mano Já faz um tempo Tanto é Que foi o Bruno Que inventou Ladies and gentlemen Boys and girls Bora Vai Olha o Felipe Amiga a minha moto Não consigo nem chegar nele, gente Ele tá fazendo curva 150 Nossa Eu tô mó difícil Eu não vou se chegar nele, mano Mais uma Mais uma, hein Mais uma volta Bora Mais uma só, galera É Música 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 Nossa, você viu o jogo dos Lakers? Óbvio Nossa Nossa Bora Quem que tá na final? Não, isso aí foi da Conferência Oeste Aí os Lakers ganhou do Golden State Warriors e agora os Lakers vai pegar o Denver Nuggets Na final da Conferência Oeste Da Leste eu não sei quem quer não Vou até até agora Ó, ralando tudo, velho, ó Nossa, que negatei a primeira, velho Mano, buga esse caminho invertido Vai embora Olha Bora Vai embora Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês Esse marcador aqui da Fulltech É... Ele marca o quê? É a pressão? Bar? É o quê ali? Tipo assim Eu sou muito burro mesmo nessa parte aqui Eu admito, mano Eu não... Não sei nada aqui sobre... É que eu vejo, tipo assim, que toda hora tá mudando É o quê? Sonda? Não sei Não, quilômetro da moto não é, né, caralho? Tá tirando, porra Não, porra É bar? Não sei Não faço ideia A sonda Bora marcar aquele racha bacalhau Bruno Mullen Nossa, nem me fala, Bruno Mas os caras tão tudo casado, Bruno Ai, meu Deus Beleza, cara Como você tá? Solta a voz aí pra nós, Neymar Fala aí comigo Aí ele vai entrar num vídeo do Neymar E vai... Mano, eu tô até vendo isso Ele vai entrar num vídeo do Neymar Mistura de ar e combustível Ó, tá ralando Ó Mais dessa só, hein Vai Tentar mandar um grau agora Vamos ver se o bagulho... Se o bagulho sobe Ó, que louco Filipe de ar e combustível O Filipe deve estar assim, pelo amor de Deus Na minha moto Não Filipe, vai ter que fazer uma revisão de câmbio depois, viu, irmão Não é por nada, né Isso aí é louco, velho Mano Que bagulho sinistro Nossa Mano Mano Gostou? Uma delícia, velho Muito boa, né Tô montando o grau ali, pô Encosta lá aí na parede, né É Ó, o Bruno aí, ó Ó, o Bruno aí Ó, o Bruno aí Vocês botam um pimpézinho, mano Aí, bota o pai, mano Ai, bota o pai, mano Ai, bota o pai Ai, meu Deus Nossa, de frio Nossa Pai, pegou de freio? Tá bem vindo, ó. Ralando tudo. Dez vídeos já. Mano, que moto, hein, mano? Gostou? É o seu ou eu? Esse aqui. É o freio. Você video, né? Você viu nada. Mano, que da hora. Que diferença, mano. Nossa, era muito mais leve pra transição e tal. Comprou uma, meu. Você tem dinheiro. Você sempre teve dinheiro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Passa a vontade. Uma compra? Deixa quieto. Não passa a vontade, não. Não, não, não. Quanto você quer, Felipim? Vai mandar, vai mandar. De 300 a 400, galera. Ah, pô. Não sabe o que é o modo dessa? Então, assim... Mano, só a moto é 60, aí vai dos acessórios, mano. Essa aí tem mais uns 80 de acessórios. Tá vendo? Cara, velho. Então é isso, mano. Obrigado. Pra você, Renato. Obrigado, Felipim. Lembrando, mano, vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo. Vai lá, segue ele, que ele tá representando nós aí, tá ligado? Brasilzão. Se Deus quiser, um dia no mundo todo. Amém, né? Amém. Então é isso. Dá um fim aí, dá um fim aí. É isso aí, rapaziada. Tá ligado aí, né, viado? Você tava atrás de mim? Caralho. Andou muito bem, surpreendeu. Pensei que por ele estar tudo esse tempo parado, não fosse de ralar joelho, não fosse andar tão bem assim, surpreendeu. E é isso aí. Então, se todo o vídeo deixa o like, tamo junto, caralho. Bui. Amo. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.